Ei, você aí, você é colecionador de DVD? Ou então de CD? Ah não, então você é roots? Gosta mais um LP? Ah, já sei, você tá querendo ler um livro? Ou então uma HQ, um jibizinho? Sabe onde você pode encontrar? No Sebo Paco Belo, entre www.pacobelo.com.br que você vai encontrar lá, beleza? E utilize o cupom CAÇADORESCULT10, que você vai ganhar 10% de disconto. Bem-vindos a mais um Caçadores Cult Pocket. Vídeo curtinho aqui de novo, onde eu vou indicar mais um filme pra vocês assistirem. E o filme que eu vou indicar pra vocês hoje é esse aqui ó. Três Lados do Amor é um filme de comédia romântica de um jeito diferente. Conta a história de um casal que está prestes a se separar. E os dois vão ter um caso com a mesma pessoa aqui, ó. Isso que é engraçado aqui. Uma tá se descobrindo, tá em dúvida o que ela é. O outro não sabe se volta ou se fica caô. E a outra só quer farra mesmo. E alerta de spoiler. No final, o casal volta ao normal. E a que estava se separando do casal acaba chupando o dedo. Ou outra coisa. Não vou falar nada. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos. E eu espero que vocês estejam se divertindo. Eu tô fazendo umas piadinhas meio bobinas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.